Fala galera, nós somos aqui do Estoleria, estamos aqui para gravar no estúdio Projetos Bandas Novas, o programa Fala Mais Toca da Netrocker, valeu! Bom, eu sou o J.J.Zen e eu sou o vocalista do Estoleria e em algumas músicas eu toco viola caipira, também rindo Estoleria. Bom, o Estoleria começou em 2007, no começo de hoje da formação que estava o Estoleria era somente o Arthur e eu, o Arthur é o baterista da banda. No começo aquela coisa, a gente fazia algumas músicas covers, tocava para os amigos em bares e aí a gente começou a compor o som autoral. Então, nessa criação do som autoral, nasceu o nosso primeiro EP, que é um EP que a gente gravou no estúdio Borno, que se chama Máquina do Sexo. Lá a gente tem cinco músicas nesse EP, ficou pronto, se eu não me engano, acho que em 2010, 2011, por aí. Todo esse processo de compor até o Máquina do Sexo, bastante gente veio na banda, entrou, saiu e tal, mas quem ficou até então tinha sido o Arthur e eu. Até que, anos depois, 2012, 2013, eu comecei a dar aula de música no Musical Trade. E lá eu conheci o Pedro, que hoje é o guitarrista do Estoleria, e ele dava aula junto comigo na escola, como ele também era o meu professor lá no Musical Trade, no MT. de guitarra. Aí eu convidei ele para tocar no Estoleria, no começo era só para fazer uma substituição, uma participação, ele aceitou e depois ele acabou ficando fixo. Hoje o nosso baixista, o Jimmy, a gente também se conheceu, foi na época que a gente estava gravando o nosso primeiro disco mesmo, né? O Estoleria, o nosso álbum oficial, o Detrute. E nessa gravação do disco, a gente precisava de um baixista, e a gente postou na internet, estava precisando de um Waze, o Jimmy apareceu. E aí ele entrou na época quando a gente já estava entrando em estúdio para poder gravar o nosso primeiro álbum. Naquela época ainda fazia parte da nossa formação que mexia o segundo guitarrista, que era o Gabriel, mas o Gabriel tomou outro caminho, saiu do Estoleria, e hoje o Estoleria são quatro integrantes. Acho que basicamente essa é a história resumida aí do Estoleria, assim, as influências da banda. A gente não tem algo exatamente fechado. O meu sonho era sempre ter uma banda que fosse igual ao Led Zeppelin, mas a gente passou por longe disso. Falhamos nessa... eu falei nessa música de querer ser como o Led Zeppelin. Eu gosto muito de som antigo, de clássico, né? Eu escuto muita coisa antiga, então Led Zeppelin, Sabah, Hendrix, Mutantes. Eu gosto muito de ser desmolhado, eu acho que o trabalho de mim é muito sensacional, por eu tocar viola caipira, então eu tenho uma influência da música caipira raiz. Então tinha o Carreiro, Albuy Satter, Bambico, Renato Teixeira, isso tudo eu acabei escutando por ser uma raiz da minha própria família. Mas eu paro por aqui, particularmente eu escuto coisas como o Jazz, eu escuto com o Mundus, então de Coltrane, Miles Davis, Art Bakery, Sun House, Samba também tem coisas que eu escuto, então Biserra da Silva eu acho simplesmente sensacional, Cartola, eu adoro, Cartola. Como eu também faço parte de um coral lírico, então música clássica, então Wagner, Beethoven, Moussa, a gente acaba escutando esse tipo de sonoridade e isso acaba sendo uma influência que às vezes ela não é algo planejado que acontece, mas é subliminar que vai acontecendo. O Pedro escuta muito o som mais pesado, Heavy Metal, Trash, então Carcas, Canibal Corpse ele gosta, o Jimmy escuta coisas como Rap, Samba, música eletrônica, então ele tem até trabalho no álbum dele de música eletrônica que ele faz. O Arturo ele gosta bastante de Hard Rock, Stoner Rock, Rock clássico, né, mas eu diria que acho que se fossem as minhas influências seriam basicamente essas, mas como eu falei é algo que vai acontecendo de forma subliminar, não é cravado. E eu acho que a influência também que a gente tem, eu não consigo parte só também da sonoridade, mas também do palco também, que a gente como bando que a gente quer é dar um espetáculo show, então por exemplo, eu me procuro influenciar por artistas como eles se portam no palco, então como eu falei, Neymar do Grosso, até Maynard do Tu, então a influência deles corporal e artística em cima do palco, ela é importante como também eu vou me portar ao vivo, para entreter o público no momento do show, né, para você dar um show para o público. O nosso primeiro disco, que por falar nisso está aqui, o nosso primeiro trabalho, ele leva o nome da banda mesmo, ele queria um dia, quem sabe, poder apresentar um LP aqui para vocês, mas esse foi o nosso primeiro disco, oficial mesmo, sem ser uma demo ou um EP para demonstrar o nosso trabalho. Isso aqui levou, eu acredito que as composições talvez levaram cerca de um ano e meio a dois anos para serem feitas, né, era uma época que estava, teve outros integrantes que estavam nessa época que a gente estava compondo algumas músicas que saíram no meio do caminho, que não ficaram até a gravação final do disco. O processo de criação, ele vai acontecendo aos poucos, então algumas ideias vão surgindo, alguém traz uma ideia de riff, alguém fala, ah, eu não vou falar sobre isso ou aquilo da música, né. Algumas coisas surgem planejadas e outras simplesmente não há planos. Então, por exemplo, latino-americana é uma música que ela veio, de certa forma, planejada, né. Queria-se se falar sobre essa questão da América Latina, então a gente falou sobre isso e compôs sobre isso, né. E, na verdade, ela é um riff que, inclusive, ela veio através de um sonho, não foi um riff também planejado. Existem músicas que simplesmente aconteceram, que não teve um plano para ela existir, por exemplo, D.4, né. Tem uma música aqui do disco que ela não é uma música nossa, que é Guerra Civil, ela é do nosso amigo Fábio Góes. Para a gente poder gravar esse disco, a gente ficou, acredito que cerca de três ou quatro meses ensaiando no metrônomo, todas as músicas, porque ele foi gravado ao vivo. Então, a gente gravou ao vivo no Estúdio Alrocha, com o Fernando Sanches, que é um excelente estúdio. E a gente ficou, os quatro músicos, quando estavam gravando, escutando as músicas no metrônomo, mas a banda em si gravou ao vivo. Depois é que foram inseridas as guitarras, as dobras de guitarras, solos, e também vocais ou outras coisas à parte, né. A viola caipira, que tem gravação de latino-americano, então tudo isso veio depois. Mas a gente ficou esse longo período no estúdio, para a música ficar cravada o máximo possível. Então, a gente gravou esse disco, foram cinco, seis dias em estúdio, seguidos, das oito da manhã até as oito da noite. A gente gravou todas as basses, todas as guitarras, todos os locais, todos os solos, e ao final teve ali, acho que, uns três dias de mixagem dele e a masterização. É, basicamente foi isso, é exaustivo, eu diria que foi um processo exaustivo. Exaustivo ficar seis dias em estúdio gravando, é muito cansativo, mas é muito gostoso. Eu acho que foi uma experiência, todo mundo da banda adorou e ficou triste depois que acabou a gravação. Ó, incentivo tem, eu acho que, primeiro que pra você, eu acho que pra pessoa ter um incentivo, ela também tem que fazer algo, é uma questão de troca. Não dá pra achar que as coisas vão cair no céu, que alguém vai bater na sua porta e vai falar assim, olha, vocês são muito legais e bonitos e apareçam aqui e toquem e compareçam, né? Então, pra banda é independente, ela tem que fazer um trabalho próprio, que primeiro é, eu acho que é tentar fazer o trabalho dela o melhor possível, pro público, pra casa de show, pra produtores, porque se é um trabalho mediano pra mim, aquela coisa, ah, fiz três ensaios, aprendi quatro, cinco acordes, vamos tocar, né? O que vai acontecer é uma consequência do seu esforço, vai vir coisas menores e se vier, se acontecer. Na grande mídia, o espaço, hoje o rock existe, mas é muito pouco. Não é, o rock foi-se o tempo que ele era um negócio que tava, me domitou com o Faustão, na Rede Globo, Chacrinha, que foi a época de glória e de ouro do rock and roll. Isso eu falo por amigo mesmo meu que não mora aqui, que foi inclusive o Flávio Góes que ajudou a gente na gravação, se diz que mora na Califórnia. Ele falou que se ele quer escutar rock na Califórnia, ele tem que entrar na internet, porque não tem rádio lá que toca isso, porque a maneira que toca lá é rap. Que é o que tá hoje como negócio. Então, eu acredito que o espaço existe, desde que você tenha um bom trabalho pra apresentar, desde que você também procure ajudar, quem tá te ajudando, por ser uma coisa de uma via só. Então, se alguém, por exemplo, te abrir um espaço pra fazer uma entrevista, uma gravação, um show, divulgue, procure equilibrar a balança pra não ser uma coisa só, aquela coisa como se você fosse um artista já importante, que só de você estar aparecendo, você já deve, inclusive, já ter um camarim próprio, um cachê, né? Tudo é isso. A gente sabe que a realidade não é essa, né? Particularmente, eu acho que o espaço tem, desde que você tenha um trabalho de qualidade pra apresentar. Existem dificuldades, que são dificuldades muitas vezes financeiras, ou mesmo de pessoas que restringem o seu trabalho, que às vezes você tem que pagar, mas não tem dinheiro. Às vezes o dinheiro é muito alto, e bandas independentes não têm esse dinheiro pra pagar pra aparecer determinadas mídias, determinados espaços que tem maiores, que pode existir. Mas eu diria que, com muito orgulho, a gente teve sempre oportunidades fáceis, a gente tocou na Quiz FM algumas vezes, e não foi por pagar, foi simplesmente porque a gente apresentou um bom trabalho, e o Clemente, o Rodrigo Branco, gostou do que a gente fez. O próprio Clemente, quando tocou a gente pela segunda vez, antes que a gente tocou no Sesc Cosasco, ele falou uma coisa que, inclusive na oficina dele, ele disse que é, eu vou tocar a cristo-toneria de novo, porque eles merecem. Então eu acho que, se a pessoa quer algo, faça por merecer. Tenha sempre isso em mente, porque se você não fizer por merecer, não tem por que você ter aquilo ali. É o que eu acho. Quem quiser conhecer a estuderia, o método mais simples é, inscreva no Google Estuderia. A gente vai estar aparecendo lá, no Facebook, Instagram, tem fotos nossas em Flickr, tem Twitter, tem o nosso site oficial, que é estuderia.com. A gente começou agora também a ter a nossa cerveja artesanal, então agora aqui a gente tem uma APA e uma IPA, toda aqui espacial. A APA infelizmente já está acabando, já não temos muitas em estoque, a gente deve ter cinco ou seis. A IPA a gente começou agora, uma cerveja, são deliciosas as cervejas, vale a pena. Aqui atrás também tem o nosso QR Code, no verso do rótulo, então se você estiver degustando aqui uma cerveja artesanal, e acessar o QR Code, você vai direto para o nosso som, para poder escutar, e assim como a nossa música, aqui a gente fez o melhor cerveja, para vocês degustarem junto com o rock'n'roll. É isso. AIME AIME A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Valeu, obrigado. Valeu, nós somos estandereiros. Valeu.